No dia 5 de novembro, a cidade de Mariana viveu uma tragédia. O rompimento de uma barragem de minérios e uma enxurrada de lama que destruiu parte da região e deixou moradores desabrigados. Nossa equipe de reportagens esteve lá para acompanhar a história de pessoas que vivenciaram o desastre e que agora estão tentando recomeçar com a ajuda do governo federal. Um cenário triste. Por onde a lama de minérios passou, depois que uma barragem se rompeu na cidade mineira de Mariana, é possível ver todo o estrago e a destruição causada pelo desastre. Paracatu de Baixo é uma comunidade na zona rural do município de Mariana e uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. Como a gente pode ver, a lama atingiu o teto das casas. Móveis, objetos de valor sentimental, animais, não sobrou nada. Para as famílias que viviam aqui, os prejuízos são incalculáveis. Garcia morava com a avó antes da onda de lama chegar à comunidade de Paracatu de Baixo. Na casa ao lado, vivia uma tia. Nada foi aproveitado. A nossa casa era feita de barro, aí minha avó estava muito precária, ganhou uma na prefeitura, zerada. Teve nem muito jeito de desfrutar não, a lama veio e arrebentou tudo. Pouco mais de 15 dias do desastre, Garcia voltou à antiga casa para tentar levar a avó um pouco de consolo. Era um santo, né? Ela gostava demais, era católica, gostava demais do santinho dela. Tem uma imagem quebrada ali dentro, que era o xodó dela. Aí vim procurar hoje, tá quebrado, que eu consegui tirar, lavando ali, levar pra ela. A barragem da mineradora Samarco rompeu no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade histórica de Mariana. A lama inundou a comunidade, passou por Camargos, Paracatu de Baixo e chegou à Barra Longa, áreas rurais do município mineiro. Logo após o rompimento da barragem, a primeira ação do governo federal foi atuar no socorro e nas buscas por desaparecidos, com ações da Defesa Civil e das Forças Armadas. O governo federal também liberou o saque de até R$ 6.220,00 do saldo acumulado do FGTS para as pessoas afetadas pela lama. E equipes do Ministério do Trabalho e Previdência estiveram em Mariana para emitir carteiras de trabalho para quem perdeu o documento. Agora, as vítimas estão sendo reacomodadas pela mineradora Samarco. A família de Vitor está instalada em um hotel pago pela empresa. Ele, os pais e uma irmã trocaram a casa de oito cômodos, que foi destruída pela lama, por um quarto com três camas. Quando a barragem rompeu, eles tiveram cinco minutos para deixar a casa. Vitor conta o que conseguiu salvar. Eu senti que a água ia chegar lá, pensei logo no meu videogame e no meu tablet, peguei eles. Conseguiu salvar o videogame e o tablet, você gosta muito deles? Gosto. Esqueci até dois fios do videogame, mas isso aí é pouco, compra, mas compra isso. A família de Vitor é beneficiária do programa Bolsa Família. Para atender as vítimas da tragédia, o governo federal também antecipou o pagamento do benefício para as mais de 3.600 famílias de Mariana cadastradas no programa. Iracema, mãe de Vitor, já sacou o dinheiro. O dinheirinho que tinha lá, já não tinha quase nada. Perdi, ficou lá dentro, no meio da lama, então foi muito bom, porque a gente sempre tem uma continha para pagar, né?